Boa tarde, peço-lhe uma análise ao jogo e também em jeito de balança à participação do Benfica na International Champions Cup. Um jogo com duas partes distintas. Acho que na primeira parte, quer uma equipa quer outra, dominou muito o momento ofensivo. Ou seja, nós com o Bona fomos fortes e criamos dificuldades ao Milão e o contrário também. O Milão com o Bona criou-nos imensas dificuldades. Mas é esta oportunidade que nós temos de jogar contra estas equipas que nos rocam a outro tipo de dificuldades e com o Milão principalmente pelo sistema. Nós tivemos uma entrada... Entre os 15 e os 30, 35 minutos, não conseguimos ter a bola, aproveitar a largura que o adversário nos oferecia. E é quando o adversário tem realmente três boas oportunidades. Nós começámos com duas, o Milão equilibra com três. Na paragem equilibrámos, corrigimos um pouco o nosso posicionamento e depois penso que numa segunda parte em que corrigimos, porque nós partimos com essa ideia de pressionar e defender o que é uma equipa em lozão e a forma deles construírem o seu jogo. Mas não estávamos a fazer principalmente com os dois homens da frente. Uma excelente atitude deles, mas com um posicionamento incorreto, que permitiram sempre desmontar essa pressão a dois e depois ter tempo e espaço para jogar entre linhas. Isso ocorreu-nos muitas dificuldades. Na segunda parte, corrigimos isso e penso que fomos mais fortes. Quer com Bona, porque voltámos a criar algumas oportunidades de gol. e defensivelmente corrigimos e começámos a ter maior número de recuperações num campo ofensivo e acaba de ser uma segunda parte muito melhor da nossa parte. E penso que ali, a partir dos 55 minutos, senti que ainda veio ao de cima a nossa frescura física para dar passos em frente e pressionar o adversário. Vão o que vão, tivemos uma boa participação neste torneio, saímos satisfeitos, mas independentemente dos resultados, a nossa preocupação e o nosso foco é de preparar da melhor maneira a equipa. Tinha-vos dito ontem que este jogo não iria servir tanto para preparar aquilo que seria a supertaça em função disto que vocês repararam. Uma equipa com uma cultura tática muito forte, mas lá está. É nestes desafios que nós, e é neste tipo de torneio que nós temos que crescer quanto equipa, quanto jogadores e principalmente eu continuar a crescer enquanto treinador para chegarmos à dimensão europeia que pretendemos. Sim, nós treinadores lamentamos sempre a falta de tempo. eventualmente que nós queremos ter sempre mais tempo para preparar a equipa da melhor maneira porque, imagina, os conteúdos são tantos para preparar a equipa a jogar de uma determinada maneira nos vários momentos do jogo, ofensivo, defensivo, as respectivas transições. Um momento em que temos que aproveitar também para os colocar numa forma que deves maior e dar ritmo de jogo a todos eles. Alguns a chegarem uma semana depois devido à seleção. Depois disto, na nossa forma de jogar, eventualmente termos tempo para confrontar a nossa forma de jogar contra os outros temas dos adversários, porque são sempre questões muito específicas. Por isso, o treinador precisa sempre de tempo e não lhe vou mentir que todos nós, com certeza, queremos sempre mais tempo, mas neste momento é o tempo que temos e acho que fizemos uma pré-época muito boa, nível de exigência competitiva muito forte, devido nas primeiras duas semanas em Portugal com um registro muito positivo e estas duas semanas aqui com muito boas, porque deu realmente para crescer, dar volume de jogo a todos. Fizemos, acabámos de fazer seis jogos e simmos daqui com menos dúvidas. Boa noite, Bruno Lange. O Bruno pensa que, para além do André Almeida que está alusinado, o João Ferreira foi dos jogadores que trouxe para aqui. Penso ter sido o único, se não me falha a mora, e que não jogou qualquer minuto. Portanto, tendo o Bruno um problema no lado direito... No torneio. No torneio, peço desculpa. Fez dos outros. Exatamente por isso, até porque o trouxe para aqui, depois de ter jogado antes de vir para aqui, depois aqui não jogou. Existindo esse problema no lado direito da defesa, e sendo o João Ferreira um lateral direito de raiz, e o senhor estar a adaptar um lateral esquerdo ao lado direito da defesa, conta com o João para o resto da época, ou isto é um sinal de que ainda lhe falta alguma coisa para estar a jogar na primeira equipa do Benfica? Não, Goiça, eu já falei sobre essa situação, não vou generalizar, porque houve, para além do João, temos o Dantas, temos também o Nuno, que também ficou em Portugal com... Enfim, um conjunto de jogadores jovens, que estiveram na equipa B e começaram a pré-época connosco. E aquilo que eu lhe disse no início da época, é aquilo que eu lhe vou dizer agora. Nenhum deles, nenhum deles, nem mesmo o Nuno, fez aquilo que Ivan, Ferro, Tino e Jota fez, que é ter um volume de jogo significativo na equipa B. Ou seja, foi-lhes dada a oportunidade de poder, numa primeira fase, 5, 6 jogadores e agora menos, de treinar e jogar com a equipa A. E esse foi o grande objetivo para todos eles. Aproveitar ao máximo, aproveitar ao máximo, a oportunidade de... E esse foi o grande objetivo deles para a próxima época, com o Nuno incluído, que é de treinar o maior número de vezes possível com a equipa A e aproveitar todos os minutos que têm em competição. Por isso, quer para o João, quer para todos eles, eles têm muito bem aquilo que são os próximos passos, porque não vamos individualizar, porque só hoje acabamos por jogar com muitos minutos da nossa casa, cá dentro, e contamos com todos eles. Alexandre. Ministro, boa tarde. Aproveito para lhe perguntar sobre o D. Tomás, que hoje não foi utilizado, ontem também tinha feito gestão de esforço, segundo sabemos, passou-se alguma coisa com ele, está alusinado, em dúvida, tendo em conta a supertaça? Não, são opções, ele tinha feito, começou a pré-época mais tarde e tinha feito três jogos seguidos com volume de jogo. Também tendemos dar a oportunidade a outros, até porque, como vocês viram, os nossos avançados hoje chegaram de forma diferente, não chegaram lado a lado, um à frente e um atrás, e entendíamos que, naquele momento, entendemos que a melhor solução seria a D. Licefe, e depois, no último momento, com o espaço nas costas, que J seria a melhor solução. Por isso, acreditámos nisso, e tomámos essa decisão. Paulo. Boa tarde, Paulo Láez. Queria perguntar se sai daqui com mais dúvidas ou certezas em relação àquilo que vai fazer para entender contra o jogo com a supertaça. O mais importante, o mais importante agora é olhar para aquilo que fizemos. À medida que nós vamos, uma das coisas é, para ficar com menos dúvidas, por isso é que nós fizemos seis jogos. Tentámos dar ritmo de jogo a toda a gente e rumo de jogo a todos e tentar que os jogadores tivessem a oportunidade de jogar. Na terça-feira, amanhã, vamos viajar já hoje. Segunda, vamos chegar pela manhã, teremos a tarde de descanso e terça-feira vamos fazer mais um jogo, mais uma oportunidade para nós ficarmos com menos dúvidas por isso. À medida que nós formos avançando no tempo e à medida que formos fazendo jogos e tendo as nossas experiências, vamos ficando com menos dúvidas por isso. Tenho menos dúvidas, com certeza hoje, com quatro semanas de trabalho, porque uns já os conhecia, outros estou a conhecer e estou a ver a forma como se ligam. Por isso, menos dúvidas, certamente, após o início da pré-época e com o tempo e com os jogos, menos dúvidas terei, certamente. Última questão. Não tenho nenhuma. Tudo partiu do Adel e tudo de parte deles. Eu tenho visto isto de uma forma muito sincera e disse logo no primeiro dia que era vocês, que eram os jogadores. Eles é que fazem o 11 e as oportunidades são dadas em função daquilo que é o rendimento deles. No treino e no jogo, por isso é que eu digo de forma repetida que isto é dia-a-dia porque é dia-a-dia e o momento porque nós estamos a jogar três em três dias e o momento, hoje, era para o Adel era para o Adel e tivemos a facilidade de acertar e de um cara em campo. Aproveito a sua pergunta para... Nós às vezes falamos muito de o futebol, é também importante refletir sobre isto que é os momentos bons e os momentos maus e hoje podemos ter uma dupla aprendizagem com aquilo que se passou em campo. Primeiro, em termos individuais, pelo Adel, aquilo que é a oportunidade que ele criou e não fui eu que lhe dei nem o Benfica, mas acho que é uma história muito bonita de contar, até o facto de ele ter hoje feito o gol contra o Milão, por isso, todo o mérito é dele porque ele criou as oportunidades e fico eu agradecido do Presidente e a estrutura do Benfica darem mais uma oportunidade ao Adel porque realmente temos, neste momento eu conto com mais um valor na equipe. Depois, é também a questão coletiva. No momento da dificuldade, porque sentimos isso, porque tentámos passar aos jogadores um determinado plano de jogo e que não o conseguimos cumprir e no intervalo falámos sobre o assunto. regimos posicionamento, demos passo em frente e fizemos esta segunda parte. Por isso, isto são dois momentos de aprendizagem e estou-vos a passar isto porque é mesmo isto que o futebol tem estas coisas, momentos muito bons, momentos muito maus e é nos momentos maus que não temos que apontar o dedo a ninguém, percebermos onde é que está o problema, não responsabilizar ninguém e atacá-lo da melhor forma. E isso, o Adel fez no ano e a equipa do Benfica fez em 90 minutos.